Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas simples para vocês como que se faz os desafios da primeira semana dessa temporada. Olhem só, o primeiro é para você concluir 5 caçadas, só que um detalhe, esse desafio você pode fazer com a ajuda dos seus amigos mas ele é por tempo limitado, você tem um pouco mais de uma semana para resolvê-lo. E para você concluir caçadas, é só você conversar, você visitar os novos personagens que você encontra pelo mapa. Eu até o momento encontrei 3 personagens nesses locais que eu estou marcando aí no mapa mas com certeza tem muitos outros que você pode encontrar também para fazer o desafio mas isso aí já é o suficiente para você completar também, tá? Porque tipo assim, quando você conversa com um personagem, como dá para ver no vídeo de fundo ele te dá algumas caçadas para você fazer algumas tarefas no caso que são bem simples, tá? Por exemplo, eliminar oponentes, matar oponentes com picareta, causar dano, esse tipo de coisa. Então é só você completar 5 dessas tarefas no total que você completa o desafio. O segundo possui 4 estágios, o primeiro estágio para você eliminar 3 oponentes com espingarda e os outros estágios é basicamente para você causar dano e eliminar oponentes com outras armas que tem no jogo ou seja, sem dificuldade nenhuma. E o terceiro desafio possui 3 estágios, o primeiro para você descobrir pontos denominados, 5 no total que no caso são todos locais no mapa que tem nome, é só você visitar 5 desses locais marcados na tela que você completa. O segundo estágio para você conversar com 3 personagens, né? Conversar 3 vezes. Então, tipo assim, como eu falei antes, eu encontrei até o momento 3 personagens nesses locais aí do mapa. Um fica lá no Coliseu, né? Que é o Gladiador. Você encontra um Panqueco lá no restaurante da Panqueca. E a Alexa você pode encontrar naquela montanha onde tinham os robôs, tá ligado? Que agora tem aquelas mansões e tudo mais. Então, é só você visitar alguns personagens pelo mapa, né? E conversar com eles que você completa o segundo estágio. E o terceiro estágio para você coletar barras. Pra quem não sabe, barra é uma novidade dessa temporada que você pode, né? Coletar abrindo o baú, eliminando oponentes, concluindo tarefas. Então, basicamente, né? Você faz esse tipo de coisa aí numa partida que você vai coletando barras e você completa o desafio, né? Também não tem muito mistério. E, manos, olhem só. Uma parada interessante é que o resto dos desafios semanais são desafios diferentes uns dos outros, tá? Por exemplo, como dá pra ver, um desafio ali tá escrito Aprimore Espingarda, só que na sua conta pode ser que você não tenha o mesmo desafio. Então, não tem muito o que explicar, porque o resto dos desafios, aqueles que estão em amarelo pra você fazer em pouco tempo, em algumas horas, são diferentes uns dos outros, tá ligado? Pode ser que um desafio pra você é diferente aí de um desafio de um amigo seu, então não tem muito o que explicar. Somente os três desafios que eu acabei de falar pra vocês são exatamente os mesmos pra todo mundo, né? Por isso eu expliquei todos eles para vocês, ok? E o resto dos desafios é diferente, por isso você vai ter que fazer, né? Por conta própria, mesmo assim, são desafios muito simples. Acho que você consegue fazer, né? Sem dificuldade nenhuma. E o outro desafio, que é do Mandalorian, para você visitar a Razor Crash, é um desafio específico pra ele, tá? Que eu vou postar num vídeo separado, para ficar um pouco mais fácil pra galera entender também. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, com certeza eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!